Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o game de hoje é o Waku Waku 7, um jogo que saiu nos arcades, no Neo Geo e também no Sega Saturn. Esse game faz uso do cartucho de Omega de rama, que era comum nos jogos de Neo Geo que saiu para o sistema. E cara, tem animações muito bonitas, personagens bem interessantes, combos fantásticos né. E apesar da loucura né, bem duida, parece até um pokémon bicho ali, o garoto está em cima de um pokémon. O jogo é bem divertido, bem legal de jogar. Esse game é meio que considerado uma espécie de sucessor espiritual do Galaxy Fight, que é outro jogo de Neo Geo também que a gente vai fazer aqui. Vamos lá conhecer esse game? Vamos comigo então? Vambora. Eita, estamos na tela de escolhas, vocês veem que temos aqui 3, 6, 7 personagens né. Eu gosto muito de jogar com esse primeiro aqui cara, o Ray. Tem alguns golpes ali, porque ele é mais ou menos como se fosse o Ryu do jogo né. E aí como vocês vêem ela fica assim o tempo todo atrás dele né. Mas aqui ele tem uns golpes parecendo um pouco com o Terry né. Parece aqui ó, o ladinho do Terry, aquele famoso barneco né. Só faltou um machucinho e soco né. Ao contrário, ele tem um roll, ele vai ter fazendo vários rolls né. Você vai acertando um roll e vai pegando o outro. Agora você vai fazendo mais rolls e vai pegando um tempo ali. Bem legal. Vem meu filho. Haaa. Vamos lá. Essa especial aqui é 2 para baixo A e B. Mas ele demora fazer, ele tira bastante sangue ali ó. Ele fica girando ali. Bem bacana. Vamos lá. Segundo round. O jogo também tem esse lance de mudança de estação né. Uma forma de tempo vai passando, passando os rounds. Parece que vai ficando escuro a noite né. Tem toda essa coisa também. Esse lance de coisa especial. Ah! Tem uns combos bem legais para esse jogo aqui. Ah, super sequência. Ah, tá, tá. É o maioão do Robert com o botão C do Saturno, que é uma combinação de botões né. Essa personagem é tipo uma empregadinha cibernética, bem interessante. O jogo faz uso dos 4 botões básicos do meu gel né. Como seria o A e B, o C... Os botões A e B do meu gel mesmo. E o X, Y seria o C e o B né. O meu gel. Magia. Vou tentar fazer essa base na linha quente. Ah, bem legal né. A gente esqueceu que tá pegando alto também. Acho que ele tem dois escutas não tem. Não, não tem. Aum! Nossa! Sai. Eita! Morre, maldita. É legal esse lance que o jogo também tem de zoom out. Bem ao estilo do Samurai Showdown né. E também é do meu gel né. Vários jogos do meu gel tinha esse recurso aí né cara. Era um recurso muito maneiro né cara. E era difícil a gente ver nos consoles né, dos 16 de 20 né. Acho que só a 2-5 e o dono do Super Nintendo tiveram esse tratamento. Pega. O número de magias que a gente pode acumular também vai aumentando conforme a gente vai vencer nas lutas também. Isso é bem, bem... Nossa! Ela tem um chapeuzinho que parece até que é um bichinho que dá na cabeça dela. Opa! Ela tem essa magia que ela carrega também. Acho que é um bom talo de vida esse demora. Engraçado que em todos os cenários dela ficam essas fãs dela ali né. Não sei se é fã, se é amiga, se é do grupo dela. Acompanhando as lutas dela. Bem maneiro. Não tem magiazinha. O jogo ele começa bem fácil cara. As primeiras lutas são bem fáceis de ir levando. Ele vai pegando uma dificuldade um pouco maior no final né. Do meio pra frente vai ficando meio confuso aí o negócio. E o último chefe é bem dificil. Esse jogo apesar de fazer uso do cartucho de Omega na DSM-K. Eu percebo que ele tem menos resolução no cenário né. Pelo menos ali no cenário quase tem menos qualidade visual do que do original do arcade né. Parece que as pessoas são um pouco menos quadradas quando elas estão no tamanho grande. Do lado esquerdo ali. Do lado esquerdo ali. Do lado esquerdo ali. Do lado esquerdo ali. Parece que tem menos definição do que do Neo Geo né. Na mesma proporção. Boa. Boa que tá todo mundo aceitando né. Na boa. Essa minha versão tá com algumas músicas trocadas. Não sei se vocês estão percebendo né. Eu tô com algumas músicas da série que eu tô aqui. Porque as músicas desse jogo são bem chatinhas cara. Fiz uma versão editada. Qualquer ideia se eu faço um vídeo ensinando como fazer isso. E agora é hora de enfrentar o bônus cara. Uma coisa interessante é saber que o personagem desse bônus é uma luta né. É uma luta contra um personagem. Que é isso aí. Que é tipo um saco de pancada né. De lutadores de boxe. E ele é igualzinho. Tem os mesmos golpes do Ryu. E ele também já apareceu no game Galaxy Fight. É o mesmo personagem que aparece no bônus do Galaxy Fight também né. O bônus com... Ele tem as mesmas coisas. Olha ali. O helicóptero do Ryu. Ele dá magia do Ryu. O Rory do Ryu. E o magião do Ryu ali. Hahaha. É muito zoado cara. Até a música apareceu no bônus do Ryu também. O tema dele. Toma. Segura criança. Hahaha. E quando ele ganha também é engraçado. Ele faz as coisas igual do Ryu quando ganha também no Street Fighter. Vocês viram do que se trata? Bem interessante esse personagem. É um cachorro e um gigodudo ali dentro de um tanque. Que é uma espécie de robô tanque né. Chamada ali Poli-Tanque Z. Toma. Burn Echo. Burn Echo. Wow Win. Toma. Ah, tá bem fácil. Devia ter botado uma dificuldade maior né. Tá bem fácil o jogo até agora. Porque primeiro que... Tinha tempo que eu não rodava pra ele. Ele tem aumentado um pouquinho de dificuldade. Vem. Vem Klaus. Nossa vai dar tempo pra caramba. Porra dá um pesadão e um funkeiro na cara. Toffi. Pesadão e um funkeiro na cara. Hahahaha. Achei dinheiro pra completar outra bicicleta né. Agora esse cara aí ele é interessante. Ele usa uma espada de luz. Ele não sabe de luz né. E ele é... Genético malandro. Ele sempre me lembrou um pouco o Alucard. O visual dele né. Acho que uma espada né. Se bem que quando eu acho que ele usa espada né. Não está completo né. Só talvez seja menos dark que o Alucard. Olha o rolo dele. Estilo Raumbaru. Não. Parece um pouco com os personagens do jogo Newtgear né. No Black Blue. Parece um pouco com esses personagens assim. Visual e o jogo. Tem um lance também de super ali cara. Esqueci como é que faz isso aí cara. Eu sei que come uma barra né. Eu acho que sei como é que faz o que eu fiz ali. Pegou. Hahahaha. Ele tirou. Toma. Toma. Uma das músicas que eu não mudei. Essa é uma das músicas boas desse jogo né. Uma das faixas que são legais. O legal é que tá sempre acompanhado daquela garotinha com gato ali também. Esse personagem. Mas se com a Marina. Fica acompanhado ali de muitas garotinhas. Esse jogo aqui. Esse cara fica acompanhado sempre daquela garotinha. Ele fica torcendo o tempo todo. Tem um gatinho também. Auuu. Solta. Toma. Tô postando esse tiro. A mulher. Vamos em cima de mim. Toma. Boa. Ahn. Ahn. Que de magia. Segundo Raman. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma. Pachorro. Super sequência na cara. Doc Doc. O E. Hã? Essa mudança de temperatura está começando a me fazer ficar gripado também. Parece que me senti a garganta arranhando. Eu gravei dois vídeos hoje e já tô com uma garganta ruim. Nossa, não tem magia? Eita! Só expandir o Ki dele ali já me matou Ah maldito! Tem esse chupote elétrico ali chato também Pô, ele tira embora Ah malgrado Ele pula muito, cara Caraco! Perdi a ficha, cara Que estrega essas apelações da máquina, não tem jeito Tava com tudo para ganhar um vídeo e começou a roubar Aceitaram! Aceitaram! Aqui também tem tipo um combo corrente, dá para fazer várias bandas ali Tinha esquecido, cara Dá para pisar no cara no chão também Também bem mole, não usei isso nenhum Caraca! Consegui passar pela minha magia ali, cara Com a magia dele Agora eu comecei ganhando também Vamos ver o que eu vou fazer agora A mulher fica querendo me atrapalhar, cara Ela fica jogando gatinho em cima de mim Safaga, mano Defendeu, cara E pulou, cara Caraca Caraca, o bicho Tira a rodovia com... Goadora, cara Caraca, o poder, velho Caraca, ele escapou toda a magia, mano Dei sorte agora, ganhei na sorte E agora como em todo o jogo de luta Temos que enfrentar também o nosso clone Nosso clone malvado A hora do clone malvado Esse carinha é chato, mano Tenta levar ele para ter que acertar ele no chão Como o que vocês queriam fazer Ah, descapou, cara Desgraçado Isso Não é muito eficaz não Mas de vez em quando é bom fazer Garantir uma vitória, né Para não tirar um pouquinho de sangue do cara Cara, que chato, né Bora, mais um Ah, agora não deu certo Ah Será Desgraçado Desgraçado Uh, pegou por cima da magia ali Aham, aham Desgraçado Tá pulando toda a magia Nossa Doribana também, pronto Acabou a ladraça Tem tipo um lance tipo As Jamanas do infinito também Juntou as 7 esferas Do dragão ali dele Libertou o bichinho e o elfo Vamos ver o que acontece Acontece sempre a efeito colaternal Libertou alguma coisa ruim também Caraca 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 Tá fazendo de ficar gigante Agora a gente vai enfrentar o último chefe Bem ao estilo Ultraman Cidade ali Ao fundo Esse cara é muito engraçado Esse cara é muito engraçado Cheguei a comentar sobre ele também No vídeo sobre os jogos exclusivos do Saturn Que saiu no Saturn Mas não saiu no Playstation Na época do lançamento Esse jogo aí no caso é eFoundage Que saiu no Saturn Mas não teve versão para o Playstation Eu comentei o fato dele Fazer uma coisa interessante aí com a gente no final Caraca Não entende não Isso é a mesma coisa Caraca Esse negócio de ficar Esquadu o poder Mas uma intiração Isso é nojento Ele tira muito Vamos lá Vamos lá Fogou Acho que não pega tudo A pedra Até que pegou bastante Fogou 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 A luta aqui é meio Veralhinha também É assim mesmo Ele faz um negócio ali Que ele Engole a gente Esse bicho E depois ele caga a gente Hahahaha Não sei se ele vai fazer nessa luta Come a gente para essa boca Grande dele Depois sai a gente Spoiler por trás Ah miserável Minha magia corrida Ele tirou Que engraçado É agora Vamos lá Tomara que ele não fique roubando Ele é meio chatinho Olha Ele dá um beijo na bunda da gente também Esse bicho nojento Ele recupera o sangue Ah Fica beijando Não Não enche o sangue dele Cara Onde é que é por em cima Acho que ele zerado Olha Enguliu Hahahaha Porpeio da gente Desgraçado Maldito Roubou tudo Que podia roubar agora Caraca Olha que não pega tudo Caraca Olha o talo de sangue O bicho só Estourou o poder dele ali Igual o que ele faz Caraca Olha a distância que o pé dele pega Caraca O bicho tirou o corpo Caraca Caraca O bicho é ladrão Caraca Esse bicho é ladrão Caraca Final round Caraca Caraca O bicho começa a ser roubando Cara Para com isso Maluco Olha o tanto que ele me roubou de sangue Gente Não dá pra ganhar isso Só com muita sorte que eu vou ganhar Só com muita pegada que eu vou ganhar esse cara Não pode nem me tocar Se eu nunca tocar ele vou tirar tudo Não estava nem no chão cara Não pode nem me tocar Se eu nunca tocar ele vai tirar tudo Não estava nem no chão cara É, vamos lá Mais um Terceiro continue já Do dízio Não pode me beijar não Caraca, meio sangue, o bicho dá uma blanda e atira meio sangue, cara. Ah, não deu um golpe no ar. Caraca! 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 Uma sorte, uma sorte! Chato! Isso, pra começar pelo menos razoável, né? Alguma chance. É, era isso. Sabia que ele ia fazer essa desgraça, cara. Que isso, cara! Ele sempre consegue escapar! Caraca! E... Ai, o August fez de tudo pra não morrer, cara. Meu Deus, como é isso, cara? Pega! Não pode fazer isso, cara! Não fiz isso, cara! Não consigo, cara! Não fiz nada disso, cara! Cada hora ele vem com um ataque novo diferente. Começou, vamos lá! Caramba! Caramba! Vou ficar nisso até morrer. Se deixar, eu vou até morrer. Até te matar. Ah, consegui ganhar. Até com uma certa facilidade. Vamos lá, mais uma. Isso! Ah, não pode! Ele já está consertando o chão, já! Sempre faz isso, cara! Olha lá, meu filho! Ah, ah, ah! Isso! Só mais uma! Jesus! Aí não pode ser paladrão assim, cara! Ele corre na nossa direção e faz isso, cara! Não pega de jeito nenhum, cara! Ah! Mas você tem que fazer isso... Muito bom! Eu sabia que ele era isso, cara! Não tem que fazer isso, cara! Não tem que fazer isso, cara! O que? Não tem que fazer isso! Ah, não tem que fazer isso! Não tem que fazer isso! O que gente? Por que ele faz isso cara? Meu deus que bicho chato maluco para ganhar! Grande sorte mano! O osso da vida! O Hachin fica feliz porque soltamos ela ali, não sei do que que a história está todo japonês e também não pesquisei sobre ela. Mas é bem legal a arte dos personagens ali, bem desenhada. Aquele estilão mesmo dos animes japoneses. É um jogo bem bacana, um jogo que eu recomendo esse, se você puder jogar no Saturno, é uma versão bem interessante. Se não puder, joga a versão do Neo Geo que é até melhor do que essa. Olha o desenho, tem que realizar o desenho dele. Uma espécie de gêmeo isso aí? Hahahaha Bom, é isso aí galera, com o final do game eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também, tá ok? Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau tchau! Tchau tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri